Esclarecimento sobre situações de Carlos Vinícius, Caio Alexandre e também de Thiago Palacios, além da expectativa por um camisa 9, entre aspas, de ponta. Iremos falar sobre isso e muito mais em mais um Plantão Tricolor aqui no canal. Bora lá! Baía! 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 Isso é importante, isso é fundamental, isso é muito bacana e tem que ser exaltado. Mas além disso, o Cadu Santoro também falou sobre essa temporada, falou para o torcedor Tricolor. Confira aí o que ele disse. Meu nome é Camila Vargas Eißosa e represento a cultura, a comida baiana na Inglaterra. Faço questão de divulgar um pouco da minha cultura. E o meu restaurante acabou virando QG do torcedor do Bahia. É torcedor do Bahia, tá lá Ô Baiana, vai ter jogo Ô Baiana, vai ter a Carajé Então pronto, não existe Bahia Sem Dendê e sem a torcida Meet and greet com os jogadores E essa aproximação com o Bahia Só acertei lá no trabalho Peguei o voo, estamos aqui hoje Eu e a galera da Bahia Dublin Cinco anos morando aqui Na Irlanda Tive a oportunidade de essa aproximação maior Com o Bahia no Bahia Day E ao mesmo tempo conhecer o pessoal da UK Tricolor Conseguiu aumentar a nossa embaixada Lá no Bahia Dublin E hoje, cada dia mais esses encontros O Bahia proporciona, o Grupo City proporciona Essa aproximação nossa, tão longe do Brasil Com o time Criou uma sinergia cada vez maior E uma ideia de pertencimento De estar próximo ao time Soteiro de Genebra, Suíça Desde 1997 Aí eu fiz assim, eu vou ali tomar uma topada e volto Com aquele jeito, papo rapidinho Valeu a pena? Oxe, você é doido? Meu Bahia Já sabe Meu Bahia Bora Bahia A ideia surgiu dele A gente conheceu ele no Bahia Day Que esteve aqui em braço pro nosso presidente Douglas A ideia surgiu dele A gente conheceu ele no Bahia Day Que esteve aqui em setembro do ano passado Se não estiver errado Então ele convidou a gente Pra ajudar ele nesse projeto E agora estamos aí dando esse apoio Esse suporte aí a ele E fazendo com que nossa embaixada Cresça cada vez mais Não só em UK Mas em toda a Europa E quem sabe também O Bahia é o mundo, né? O Bahia é o mundo Pessoal, obrigado Obrigado pelo deslocamento Todo mundo vindo de Não só daqui, né? Mas vindo distante Pra gente é um momento especial Importante Primeiro estar vivendo isso daqui Eu que fazia parte do grupo Antes da chegada do Bahia Poder receber um clube do Brasil Do tamanho do Bahia Da história, da tradição Mas também por outro lado Pro Bahia viver isso daqui Pros atletas Então a gente sabe que A gente vive nessa loucura Do curto prazo, né? Da necessidade do curto prazo Mas vocês podem ter certeza Que isso faz a diferença No médio e no longo prazo Isso faz a diferença Na hora de um atleta Escolher vir pra cá Na frente de outros clubes De um treinador Vir pra cá Na frente de outros projetos Então saibam que isso é algo Que a gente entende Como muito importante Que vai ser Vai ter um peso Muito grande nos próximos anos E que a gente possa viver Não só o Bahia Não só em Manchester Mas em Girona Em Nova Iorque Então mais uma vez Obrigado por vocês estarem aqui hoje A Bahia Bem legal Bem legal rapaziada Bem legal Aí não só o pronunciamento De Cadu Santoro, né? Valorizando aí O torcedor tricolor Que se deslocou Mas também esse encontro Essa oportunidade Dessa galera Que eu sei Eu tenho dimensão Porque eu ouço muito Na rua isso, né? Da distância Em relação ao Bahia Da saudade Da falta que dá Da sensação De pertencimento Que foi destacada Então ter esse encontro Ter essa oportunidade Sem soma de dúvidas É o que fica guardado Registrado na mente Cada um seguiu sua vida Cada um Por conta da profissão Por conta de escolhas Pessoais Teve que se distanciar Indevitavelmente Do clube Mas tá ali O coração sempre pulsando E ter oportunidades De encontros como essa Faz com que Se aqueça De alguma maneira Aquele sentimento Que foi desenvolvido Desde o O ventre da mãe Então muito bacana Esse destaque aí E essa galera junta Olha gente Outro destaque Do nosso plantão Tecola de hoje É pra Danielzinho Danielzinho Tem nada a ver Com a gente Essa notícia Mas eu acho Que é importante De ser destacada Porque muita gente Já tirou conclusão Falou alguma coisa De Daniel E tal Que ele tava Indo pro rival E não tinha Consideração pelo Bahia Mas a notícia Do Marcelo Neves Pelo menos A notícia atual É essa aí Que Danielzinho Recursou a proposta Do Vitória E vai seguir No Fluminense Qualquer tipo de atualização A gente traz aqui No canal Mas Daniel Preserva aí A relação Que querendo ou não Tem com o torcedor Tricolor Não é relação De idolatria Ou algo do tipo Mas é uma relação Que foi construída E existe respeito No meio desse processo Ele demonstra aí A sua gratidão Também Com essa decisão Outro destaque Ela conversa Que está igual ao clima De Manchester Abaixo de zero Muito dinheiro Nas bases atuais Não tem negócio E olha só E olha só Carlos Vinícius Se realmente Se realmente não chegar Dá bastante Para o meio de campo O brasileiro Para o esporte O pré-olímpico Até a próxima Até a próxima Eu sou mais Bahia Eu sou mais do Nordeste E você?